Olá, hoje é dia 31 de 12 de 2015 Sexta-feira, partindo para o último pedal aqui do ano 31 de 12 de 2015 E esse pedal vai ser especial Vai ser para o meu pai, Jorge Cerqueira Souza Certo, que faleceu há quase dois anos atrás Nessa data É isso aí Partiu o pedal Certo, que faleceu Um almendanha Último pedal do ano Em homenagem ao meu pai Dia 31 de 12 de 2015 Último dia do ano Estamos aqui no Medanha Largada na Corrida do Medanha Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Esse aí, vai sim, pô Isso aí Valeu Valeu, valeu, valeu Falou Boa, galera Boa, galera Valeu Valeu, valeu Valeu, Júlio Valeu! Falou! Valeu! Bom, a galera subiu comentando o treino, largada foi oito horas e eu aqui partiu pra casa do pedal. Sim, bora retornar pra casa. Último treino do ano, 31 de 12 de 2015, sexta-feira, por Eterno Mendanha. Estão após os amigos na corrida, eles estão subindo a torre nesse momento, certo? São oito horas da manhã e agora retornamos pra casa, pela Vida Brasil. Ui! São nove horas da manhã. Chegamos aqui aqui. Muito morro. A tarde vem aqui. Muito morro. Muito bem, tranquilo. Muito morro. Tchau. 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 E é isso aí, valeu, treino finalizado. E é isso aí, valeu, treino finalizado.